Pelo tamanho da propriedade, eu achei que não tinha condição de trabalhar com leite, com gado. Aí foi quando eu conheci a Care para fazer um curso chamado gestão empreendedora. Eu queria fazer o meu produto aparecer, eu queria vender meu produto e não tinha mercado. Então a partir daquele momento eu vi que a minha propriedade não era pequena, eu não estava sabendo usar. Eu comecei com três vacas, hoje eu já tenho vacas em produção, eu já tenho dez. É um processo demorado de aprendizado, a gente cai muitas vezes, por isso que é importante você ter a orientação, o acompanhamento, senão você desiste. Depois a trabalhar comigo, eu senti que eu já não estava mais sozinho. Eu tinha um parceiro que ia me acompanhar no meu dia a dia, que ia me orientar como fazer as coisas. O seu autoestima também melhora, a sua autoconfiança melhora, você sabe que você não está sozinho. Então eu comecei tirando vinte e poucos litros de leite e hoje já estou pensando em tirar quinhentos. Mas hoje eu já sei, através desse trabalho que dá a CARE, eu acredito que eu vou chegar lá. A CARE